Se o teu carro precisa de manutenção, você precisa ter em quem confiar. Por isso, os Irmãos Tríbole fazem o melhor para o seu carro e para você. Oficina mecânica especializada e agora também com autopeças. Irmãos Tríbole, Avenida Cisbrasil 2130. Se precisar, ligue 3672 1468. A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira um dos procurados pela Delegacia de Tapes. Alisson Felipe Amaral dos Santos foi preso em São Lourenço do Sul em uma ação conjunta entre a Brigada Militar e a Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas na cidade. Os policiais, coordenados pelo delegado Adson Ramalho, além de Alisson Felipe, prenderam também uma mulher de 33 anos e um homem de 23 anos. Com eles foram apreendidos um revólver calibre .32 municiado, um revólver calibre .38 municiado, 79 pedras de crack, um tablete de maconha, 10 petecas de cocaína, mais de 3 mil reais em dinheiro e uma moto roubada em Pelotas no dia 12 de setembro, além de roupas que podem ter sido utilizadas em assaltos e celulares em São Lourenço do Sul. Na ação, os policiais cumpriram os mandatos de prisão expedidos após as investigações sobre dois crimes de roubos ocorridos no dia 13 de setembro contra uma lotérica e no dia 16 de setembro a uma farmácia. Além disso, os presos já vinham sendo investigados por envolvimento com o tráfico de entorpecentes na região. O nome completo dos outros dois suspeitos presos na operação não foram divulgados. .